E o José mandou pra gente o seguinte, José de Oliveira e Tereza de Oliveira. O José mandou essa foto, gente, e lá no fundo você consegue ver o Fred com a Cecília da Delicata hoje, né? Essa foto foi de hoje. Só que sabe o que eu descobri? Corta da foto lá pra onde o Fred tá. O José é o nosso telespectador de hoje, é isso mesmo, Fred, que tá te recebendo? Me conta aqui, meu amigo. Exatamente, Manuela, mas antes eu tô te mostrando aí, você sabe o que significa isso aqui? 22 anos de casados, sei lá. Não, isso é meu aniversário, eu tô comemorando meu aniversário hoje, 22 anos. 22? Em cada perna, né, meu amor? Só se for, né? Cada perna, né, Manu? Rapaz, eu achei bonito esses numerozinhos, vou levar um pra você. Eu vou levar um pra você e um pra mim, tá? Pra você botar lá na entrada da sua casa. Dois, aí você bota assim, dois, eu e Rivas. Rivas e eu. Bota assim, na porta da casa. Pode deixar, viu? Pode deixar. Ó, vem cá, exatamente, a gente tá na casa aqui do José. Você já tá com pão de queijo na mão? Com todos os colaboradores dele, que são os parceiros. É, eu tô com pãozinho de queijo na mão pra fazer figa pra vocês, ó, aqui, ó. Pãozinho de queijo delicioso que eu trouxe aqui pra casa do José. Agora, Manu, mostra essa mesa. Tem mesa mais cheirosa do que essa? Olha aqui, ó. A mesa das meninas, a gente veio tomar café aqui. E o José, eu vou botar meu pão de queijo bem aqui. Não pegue, que eu fiquei sabendo que você tem dois meses que trabalha aqui e você é a que mais come. Verdade. Então fique quietinho aí. Zé, ó, primeiro eu quero dizer pra você o seguinte, Manu. O José nos disse o seguinte, telespectador assíduo, não sai de casa sem tomar café antes de assistir a nossa programação, em especial você, que você disse que tem um carinho muito grande pela Manu. Ô, Manuela, bom dia, tudo bem? Eu tô tomando café aqui com a Dona Tereza, eu falo assim, coitado do marido da Manuela, meu Deus, como sofre esse menino? Sério, por quê? A Manuela não é fácil, né? Olha, gente! Ela pega no doze com esse porro aí. Parabéns, Manuela, é isso aí, viu? Obrigada, meu bem. O que a Dona Tereza apresenta pra Manu? Dona Tereza, que é a dona da pensão aqui, Manuela, aqui, ó. Beijo, pra Dona Tereza. A dona da pensão é boa. Ó, são 35 anos de casamento, ele e Dona Tereza, ele saiu do Paraná pra buscar a Dona Tereza lá em São Paulo? São Paulo. Conhecemos lá em São Paulo e estamos 35 anos juntos. Agora, quanto tempo em Goiânia já? 21 anos. Não volta mais pra São Paulo? Não, nós já virou São Paulo, é, não fala, que eles falam, é, paulista com Goiânia, não quer? Quantos filhos, dona Tereza? Dois filhos e dois netos, graças a Deus. Agora, apresenta pra gente quem são essas lindas que estão aqui, dona Tereza? É a Poliana, né, que tá há dois meses com a gente. Essa aqui come muito? É, come muito pouco. A Fran, que já tá há um ano, né, a Francilene. A Jéssica, que já vai pra dois anos, que trabalha com a gente. A Larissa já tá pra sete meses, né? A Glênia também, já há dois anos. Pera aí só um minutinho, é igual o Mi, gente. Quando ele fala o nome de vocês, vocês viram pra cá e falam assim, ó. Tá? Vamos começar ali então na outra, vai. Aí você faz, viu, minha filha? Vai. Aí tem a Aline, né, que já vai pra dois anos também. E a Sara, que já tem três anos. E minha filha, né, que já trabalha com a gente um tempo. E essa é a gerente. Não tem que trabalhar fora também no PJ. Aí eu vou contar pra vocês uma coisa. O aniversário era dela. Eu que peguei lá. Agora o seguinte, é muito bom a gente ter esse contato com o telespectador. E quero dizer pra você uma coisa, Manuela. É gostoso a gente vir e ouvir essas histórias de quem acompanha a nossa programação, de quem gosta da nossa programação, de quem tem esse carinho especial. É o momento que nós temos esse contato. Agora, antes, a gente viu lá que eu entrei da Delicata mostrando o clima de namorados. E eu tava conversando com o José e Dona Tereza aqui. Pensa no homem apaixonado. Rapaz, o homem é apaixonado. Você falou que é arriar dos quatro, pneu por ela. Mas, rapaz, é que ela tem que joelhar pra falar comigo, meu amigo. Sério? É você que manda na relação? Eu entro debaixo da cama. Sério? Ela joelha e fala, sai daí. Esse relacionamento de vocês é muito bacana, né? Muito carinho mesmo. Agora, ele é um homem romântico, Tereza? Bastante. Bastante. Ele gosta de fazer assim que te impressiona. Não, peraí, né? Pra falar tudo também, né? Vamos assim devagarinho. Eu digo que é uma coisa romântica. Não, é. Costuma dar flores, presentes. Dá flores ainda? Dá, dá. Sempre foi dar flor. Você costuma dar presente dia dos namorados? Sim, eu não fico sem presente. Ela dá mais presente do que eu. Sério? Ela é mais presenteadora do que eu. Eu sou meio ruim de presente, mas ela não deixa uma data sem dar presente. Não esquece, não? Olha! Qual é a data de casamento de vocês? 21 de janeiro. 21 de janeiro? 21 de janeiro de 89. Olha que legal. Olha como é bom a gente ver essa família. Agora, são bons patrões ou são aqueles que pegam no pé? Fala aí. Não, você não chegou agora, tá em experiência ainda. Pode dar problema, né? Então, vou passar pra mais antiga aqui. São bons patrões? Muito bom. É? Bom demais. Tem quanto tempo de trabalho aqui, minha filha? Dois anos. Dois anos? Dois anos. Você tá na pressão pra falar que eles são bons, hein? Mas é, né? São bons mesmo. Vamos trabalhar com ele, gente? É. É? Então, fazer o seguinte, Manu. Nós vamos mostrar aqui o café da manhã. Agradecendo, claro, o José que tá conosco aqui. Os amigos já tá ligando pro José. Não termina nem o ao vivo. Já tá ligando pra ele aqui com a Tereza. E a gente quer agradecer, viu, Manu? E fazer o convite. Se você quer que a gente vá na sua casa, entre em contato com a nossa produção. Hoje a gente tá sempre visitando esses nossos telespectadores pra contar essa história. Agora, eu não posso terminar a minha participação hoje mostrando aqui os produtos da Delicata. Mas aí, Zé, dá um beijinho nela, de novela. Aí, peraí, 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 peraí que não fazia. Peraí, peraí. Manuela, pra encerrar, que Deus te abençoe. Feliz dia dos namorados pra todos, né, Zé? Amém. É isso aí. Feliz namorado pra todos. E ó, um excelente final de semana pra todos também. Um abraço, Manuela. Um abraço, Zé. Um abraço, Zé. Dona Tereza. Tchau. Olha, gente. E o amor venceu sempre, né? Obrigada, obrigada, Fred. Obrigada pelo carinho da Dona Tereza, do seu José. Fred Silveira sempre fazendo a farra com o nosso telespectador. Eu quero saber se ele já comprou o presente da mulher dele, viu? Fred Silveira. Falou, falou. Quero saber se ele também vai ser o romântico, que vai levar até flores na semana que vem, dia 12 de junho. Olha, a todos vocês, muitíssimo obrigada pelo carinho, pela audiência de todos os dias. Amanhã eu espero vocês no Balanço Geral, viu? aqui, ó, na Record Goiás. E segunda-feira, se Deus quiser, estarei de volta às seis e meia da manhã com o Goiás no ar.